Sai aí, Gabi. O que é isso aí, Caio? Isso aí é o pastor Adélio. Adélio. Tô gravando esse vídeo. Eu acabei de acordar. E eu tive um sonho. Eu tô até tremendo. Eu tive um sonho. Na verdade, não foi nem um sonho, sabe? Foi uma revelação. Eu sonhei que eu tava cara a cara com Deus, sabe? Eu sonhei que eu tava na frente de Deus, sabe? Aquela luz assim. E aí Deus olhou bem pra mim e ele falou, ele falou comigo. Ele olhou pra mim e falou assim. Eu não existo. Cara, ele olhou e falou assim. Espera aí, você falou o que mesmo, Deus? E ele repetiu. Eu não existo. Vá e leve essa mensagem. Gente, você sabe o que significa? Até ontem, eu era uma pessoa que eu tinha minhas dúvidas, sabe? Agora não. Agora é real. Ele apareceu. Ele falou. Eu não existo. Não tem mais por que eu duvidar, sabe? Então, gente, vamos se unir, sabe? Você aí que tá levando uma vida de mentira, de falsidade, de engano, vivendo no mundo da luz, gente. Para! Deus não existe. Nós estamos sozinhos. Depende só da gente. Fazer desse planeta um lugar legal pra viver, sabe? São nós. São nós. É! Deus mandou eu te dizer. Eu não existo. É por isso que essa minha frase aí, Deus não existe, ele é, é adorada pelos ateus. Vou mandar fazer uma outra. Em homenagem ao pastor Adélio. Deus mandou eu te dizer. Eu não existo. Para com essa história. Para com essa história. Eu não existo. Vocês ficam atrás de provar minha existência e não assumem o que é pra ser vivido. O que é pra ser vivido. Deus não está interessado em elucubradores da existência dele. O interesse de Deus é em praticadores do amor, da justiça, da verdade no mundo. Sabendo de Deus ou não sabendo de Deus, confessando o nome dele ou não. Aquele que pratica a justiça é de Deus. E quem não pratica a verdade e a justiça, ainda que tenha a boca cheia do nome de Deus, não é de Deus. É isso que o evangelho diz. Parabéns, pastor Adélio.